Pobre Paulista Pobre São Paulo Pobre Paulista Eu sei que vivo em longa utopia Mas tudo vai cair na realidade Eu sinto que as coisas vão surgindo É só um tempo pra se revelar Pobre São Paulo Pobre Paulista Pobre São Paulo Pobre Paulista Parou Pensou E chegou A essa conclusão Pobre Paulista Pobre Paulista Pobre Paulista Pobre Paulista O Bolsonaro Pobre Paulista O Amanda Pobre Paulista Obrigada.